Agora vamos colocar o acabamento aqui, então uso o alicate de corta fio para fazer os encaixes e onde der o limite e a martela de borracha para colocar, vamos ver aqui. Essa vai ficar meio folgada, ajusta com o alicate. Vamos lá, vamos lá. A próxima Kombi que eu for fazer eu quero para o quarenta. O capricho aqui vai ficar bonitinho de novo, branquinho. O capricho aqui vai ficar bonitinho. O capricho aqui vai ficar bonitinho. O capricho aqui vai ficar bonitinho.